E aí galera, beleza? Então eu vou ensinar aqui agora como instalar o Fuso CMS no Trinity Core Bom, primeiramente você precisar do Fuso CMS, site, um servidor, de um Apache O Apache aqui no caso eu estou usando o AntServer, mas se você preferir você pode usar outro Tem ASP, PHP, XAMPP e vários outros Bom, depois você baixou o Fuso CMS Copia ele para a pasta do Apache Abre o rei de SQL, SQL.org, NFCAT ou qualquer outro editor de banco de dados aí Cria um novo banco de dados Colocar o nome de Fuso Lembrando que o nome é irrelevante, tanto faz Mas tem que ser um nome que você saiba do que se trata Abre o seu navegador E aqui na barra de URL digita CN27.0.0.1 ou o local post Clica aqui em Fuso, vai dar um erro Você clica de novo na barra de URL e após coloca CN27.0.0.1 barra Fuso, que é o nome da pasta do site Barra install Aqui clica em Iniciar a instalação Aqui, o que você precisa para poder instalar o site? Poder rodar no seu sistema As configurações e os módulos precisam ser graváveis E você precisa ter versão para poder gravar esses arquivos Precisa habilitar alguns módulos no Apache Que são esses aqui E outros módulos no PHP Que são esses aqui Para você habilitar os módulos no Apache É só você ir aqui Apache Httpd.conf Então Ctrl F E localiza o módulo que você quer habilitar Localizei aqui Aqui no início da linha está aqui Load módulo Você pode reparar que aqui em cima tem um hashtag Load módulo Para habilitar o módulo É só remover o hashtag Remover o hashtag Fecha, salva Vem aqui no PHP Para habilitar os módulos do PHP É praticamente a mesma coisa Vem aqui pegar o PHP Só que aqui não tem um hashtag Tem um ponto e vírgula Para habilitar Só remover o ponto e vírgula Fechar e salvar Depois vem aqui Reinicia todo o serviço do Apache E continua a instalação Aqui Homem do site Homem do servidor Calm list Senha do painel de administração Outro de 2010 Expansão Por Atchofedit King Motor de busca São as palavras que vão ser usadas Para pesquisar o site Seu site Coloca aqui Word Jog Word Craft Go Watch LK Go Usa vírgula para separar tudo Descrição Da pesquisa Vai ser uma mensagem que vai aparecer quando for encontrar no seu site Google Analytics Não sei como pronuncio Se você tiver points Se não tiveram points Se quiser points Se não fizeram points Aqui Use Contents Delivery Network For Javascript Libreis Se que marca não Se você colocar sim Qualquer página Que se você tentar acessar No site Vai dar a página não encontrada Então deixa não Aqui Host Do banco de dados Local Host Username Root Password Ascent O nome do banco de dados Fusion Que é o banco de dados Se a gente criou para o site Local Host Novamente Put Ascent Aqui O banco de dados Das contas Aqui O nome do usuário Do banco de dados Das contas Aqui A senha Do banco de dados Das contas E aqui O nome do banco de dados Das contas Que no caso Que é alt Click next step Agora eu vou adicionar Um novo servidor Emulador Como eu estou usando Um core Mais antigo O meu é só Printcore 3.3.5 Conectado com o RA Se você usa SOAP Coloca SOAP Se o seu já é mais novo E tem um RBAC Coloca aqui Printcore com RBAC Conectado através do RA Conectado através do SOAP O sanse é cataclism 4.3.4 Um RA Ou SOAP Como eu uso RA O meu core é mais antigo Coloca esse tipo de emulador É nome do reino É hostname localhost Database username é root Database password ascent Characters database Que é o banco de dados Dos personagens Characters Word database Que é o banco de dados do mundo Que é a word Capacidade máxima de jogadores online Porta do reino 8085 Para 30 humanos E 8129 Para ARCAM Console port Porta do console É 3443 Para RA Se você usa RA Ou 7878 Se você é SOAP Console username Tem que ser nome de usuário De uma conta GM Com nível 3 ou maior E a senha Desta conta Clique em Adicionar reino Clique em cima só para conferir Se o reino foi adicionado Clique em finish Aqui você precisa Fornecer o nome de usuário Do usuário Que vai ser o administrador Fundador do site E do servidor Clique em accept Aguarda alguns segundos Até que Escreva as configurações Cria o banco de dados Tudo mais Aí Instalação concluída Com sucesso Está aqui Está aqui o servidor É o Criar Conta Vamos ver aqui Se está funcionando É a conta foi criada Com sucesso Está aqui Tudo mais Vamos sair aqui Vou logar na Conta Fundadora Aí está aqui O GM Panel O GM Panel vai estar Disponível Para as contas Que tem nível GM E a DM Panel Somente para a conta Que você forneceu Como fundador Lá na hora da instalação Aqui eu vou colocar O código Segurança Que a gente definiu lá Na hora da instalação Que no caso Aqui é 2010 Aí está aqui o painel de administração O painel de GM Se não me engano É a mesma coisa Só que Com Muitas funções Muitas funções Retiradas Tudo mais Tudo mais Tudo mais Aqui se quiser postar alguma coisa Jogadores online Não tem ninguém online Aqui o armory Aqui o armory Vamos ver aqui Só que Aqui está o armory Só que Está vendo que tudo está Loading 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 É porque O site Precisa puxar As informações Dos itens Dos personagens E todas as outras coisas Do servidor Isso demora um tempinho Leva uns 10 15 minutos Meia hora Aí depende Tanto de itens As coisas Você está tentando Ver Então é só se aguardar Depois vai aparecer Os status Dos itens O que é bacana Aqui É que aparecem Os status Reais Dos itens Não é baseado Em GoHead Ou GoDB E sim Nos itens Do seu servidor Se você editou Alterou os status Vai aparecer Como você Editou Então é isso aí Não deu nenhum erro Na hora de instalar Só aquele do comecinho Porque Só tinha que adicionar O install No URL Bom Aqui Para demonstração Eu usei um Servidor Um core Já mais antigo Nem lembro De que ano Que estranho E Funcionou perfeitamente Já testei Com versões Mais recentes Da cliente core Também funciona Só não sei Se Se o core De 2014 O mais atual De todos Está funcionando Mas é isso Se você quiser Testar Tudo mais Mas Se não funcionar Vai ser Coisinha à toa E é fácil De resolver Se você tiver Algum problema Pode deixar Sua dúvida Aí Vou estar aqui Para ajudar No que eu puder E é isso aí Então é isso aí E até mais Falou galera Tchau 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 Tchau